E aí, você me dava ver o que? Dava ver aquelas duas fotos que ficaste aí a puxar com aquela irmã, sabe? Mas aquilo era só publicidade, não tinha mais alguma coisa aí. Já começou, pronto? Começou? Já começou. Por que então? Vamos a falar... Você até sabe como o assunto é sobre o tomo, né? Não. Eu sei, como os seguidores são os testemunhas. Seja realista. É verdade. Eu até quase não... Olha, eu quando estou em estúdio, não olho em ninguém. E aliás, quando eu saio dessa porta para fora, nem funciona. Muito bem, essa tua história é antiga. Quem não sabe? Não é isso, meu filho? Quem não sabe? Não, estamos a falar, quem não sabe? Você já está procurando... Ah, você está a falar contigo, mas... Você já está procurando... Mas o telefone tem o que a ver com isso, mãe? Então, eu vou falar contigo, onde na pessoa, fecha a atenção. Pronto, a gente já te odeia. Sim, olha mesmo assim. Mas eu assinto muito. As mãos da publicidade. É, eu não sou publicidade. Até já esqueci, quando? É verdade. Isso aqui... Esse comportamento é de putainho. Esse coração, minha irmã, se você olhar lá dentro, vai ver tua cara. Olha só. Olha lá no fundo. Vai ver tua... Você até o que fizeste no meu coração. É, mãe, deixa só... Aliás, até dá um tempo, pai. Tá sim, isso já está onde, bebê. Vem, vem para o conto do papai. Você tem que ir para ele. É. Está tudo bem? Está tudo? Vem. Eu até estou a falar aqui na tua... Essa tua mãe gosta de problema. É que praticamente... Todas as publicidades que você vai patriando no Facebook, você somente o posto das moças. Mas olha só. O fórum publicitário é isso. Ostentação. Mas e eu? Eu estou aqui também. Assim que você entra já em todo o dinheiro. Você lançou e está lá na tua cara. Carrega que eu tomo chá, está lá na cara da tua mãe. Até no meu coração. Olha só aqui dentro, filho. Está lá mesmo. Se você ver, é ela. Mãe mesmo, assim, toda hora chá de arrumar. Se está em geral, aliás, olha. Vê aí uns bons frangos. Como é? Qual é a ideia? Vamos passar? Assim já que ele vem entrar na mente. Estou te falar. Não vou falar dois frangos dele. Não, já que ele vem entrar na mente. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui.